Música Meu nome é Irineu, na realidade, estou no chão de lambari. Eu sou guia de pesca aqui, fazem 5 anos. O robalo em si, eu tenho uma paixão por esse peixe, né? E a minha pescaria é 100% focada nos robalos grandes mesmo. É uma pescaria diferenciada. Não é de quantidade, porém qualidade. Música O Batuba, além de ser um lugar muito bonito pela paisagem natural, é um lugar que eu acredito que tem os maiores robalos do Brasil, né? Inclusive, foi homologado recordes mundiais aqui na região. E tem muito potencial de sair peixe muito grande nessa região. A pescaria do robalo na minha região é uma pescaria mais focada em costeira, né? Totalmente diferente de canal, a gente sai pro mar, identificando muitos lugares de boca de barra, boca de rio, praias com, entendeu? É pedras afastadas, é... Praias que você vê que tem uma condição de ter o peixe, a gente dá uma insistida até achar e muitas vezes vamos bem sucedidos, né? O pessoal fala muito a respeito de maré, de lua, mas aqui eu percebo que não tem nada a ver esse negócio de maré e de lua, e sim as condições climáticas, tá? Como a pescaria é focada em costeira, é um pouco diferente do que a pescaria de canal. Então o que manda muito aqui é a coloração da água, é a temperatura da água, é a entrada de frente fria e pressão atmosférica. Eu acho que esses são os principais fatores da nossa pescaria aqui na costeira. A cor da água ideal, acho que aquela água que a gente até brinca, que fala que é uma água verde ubatuba, né? É uma água meia turva, esverdeada, que o peixe, como ele é um predador, a água é muito limpa, acho que isso que é artificial fica muito evidente pra ele, né? Porém eu gosto dessa água um pouquinho mais turva. Mas quando acontece que a água tá muito limpa, como no verão, que chega dias que a água limpa demais, chega a ficar cristalina, eu costumo procurar algumas regiões, às vezes que tem uma força um pouco maior de maré, formando aquela, levantando aquela suspensão do fundo, e às vezes eu acabo achando o peixe naquele lugarzinho pequeno, o peixe. Sobre pressão atmosférica, não tem uma ideal também. A pressão, ela... Eu já peguei peixe tanto com pressão altíssima, como peixe com pressão baixa. Eu acho que o importante é a pressão se manter, não ter muita variação. Inclusive o meu recorde pessoal é um peixe de praticamente quase 25 quilos, eu peguei com pressão de 1.020. E já fiz pescarias excelentes com a pressão 1.009. Então eu acho que não tem muito a ver isso daí, desde que ela se mantém estabilizada. Lugares específicos mesmo, eu acho que é bom pra ir, lugares de região que tem rio, né? Quando tem um rio, sempre vai ter roubado. Independente se é um rio com pouco fluxo de água ou muito, ali vai ter roubado. Se ele não entra pro rio, mas ele tá comendo na costeira. E regiões de costeira também, como pedras afastadas. Eu procuro muito... Eu costumo a dar cação da ligada, eu tô navegando, pô, achei uma pedra. Eu dou uma marcada, pô, vou tentar aqui, tem cara de roubá-lo. Daí vai insistir um dia, dois, até que acerta lá o peixe. Então eu costumo procurar muito isso em pontos, né? Geralmente ponta de costeira é lugar de roubá-lo. Então eu acredito muito nisso. É revirando e baixando, né? Sobre equipamento, eu costumo usar umas varas mais longas, né? Mais reforçadas. Tamanho 6'6", até 7 pés. Média pra pesada. Eu acho que você tem uma alavanca bacana, tanto pra tirar o camarão do fundo, que a gente trabalha muito com jig head, quanto pra trabalhar o peixe, na hora que você tá engatado em volta do barco. Então você tem um espaço muito maior com as varas mais longas. Carretilho, eu costumo usar carretilho de perfil baixo, né? Que tem uma capacidade de linha, pelo menos uns 80 metros de linha. E as linhas que a gente usa aqui são mais um pouquinho mais grossas, mais resistentes, né? 35 libras a 40 libras. Porque a gente costuma reforçar muito no material, porque às vezes é o peixe da vida do pescador. Então perder por causa de linha e de material acho que não é bacana, né? Então a gente trabalha com o material muito bem reforçado. E o líder que a gente usa também costuma usar os 50 libras. Comprimento do líder, eu costumo usar o comprimento da vara, né? Desde que não entre aquele nó do líder dentro da carretilha, que atrapalha um pouco no arremesso. Então eu faço a medição certinha, eu corto do tamanho da... entre a carretilha e a ponteira da vara. É o tamanho do líder que eu uso, que eu acho que é o ideal. Não atrapalha no arremesso. E tem um pedaço bacana também, se o caso do peixe roçar na pedra, você tem aí um pedaço legal de líder. Às vezes eu costumo usar os camarões soft, né? E como aqui a gente vai atrás de peixe grande, eu costumo usar os camarões maiores, né? De 12 centímetros a 14 centímetros, né? Mas nem isso daí não é uma regra. Às vezes acontece muito do peixe grande querer uma isca pequena, né? Então eu começo geralmente com... Depende muito a profundidade, porque aqui o batuba varia muito, entre 3, 4 metros, até 17 metros. Então, de acordo com o local, eu costumo usar um peso de chumbo, né? Eu costumo indicar para os clientes de 14 a 24 gramas, tá? Para esse camarão grande. E quando acontece uma situação do peixe estar mais manhoso, quer uma isquinha menor, daí eu costumo usar de 9 gramas a 14 gramas com um camarãozinho de 7 a 9 centímetros. Às vezes acaba fazendo a diferença, porque nem sempre o peixe grande quer comer a isca grande, né? Sobre o trabalho da isca, como eu disse, eu costumo começar a pescar um camarão grande e essas varas mais longas, eu costumo trabalhar um pouco mais agressivo, porque eu percebi aqui, o robalo flash gosta de um trabalho um pouco mais rápido e com chumbo um pouco pesado. Porque eu não sei se é o gighead quando bate na pedra, que também chama a atenção dele, ou é o trabalho da descida rápida, que eu percebo que eu tenho muito mais... muito mais reação e resultado com esse tipo de trabalho. Mas no decorrer do dia, como não pega nesse trabalho, às vezes acaba mudando, o trabalho é um pouco mais lento, às vezes o peixe está mais manhoso, entendeu? Então eu venho trabalhando um pouco, arrastando um toquinho mais curto, mais lento. E também quando eu trabalho o camarão, muda o camarão, mas fica um pouco mais leve, você acaba também mudando um pouco o trabalho, trabalha um pouco mais lento, porque dá para isso que apresentar um pouco mais para o peixe, demora mais para cair. Então tem que tentar de tudo, o robalo não tem uma regra, mas a gente acaba indicando algumas técnicas que a gente deu certo e a gente acaba passando para os clientes. Muita gente me pergunta como que é o ataque do robalo, né? Porque vê aqueles robalos enormes, eles acham que ele é um peixe super voraz, que ele vai arrancar a vara da sua mão, muito pelo contrário. Como a gente trabalha com camarão, o isca soft, com o jig head, ele costuma pegar muito na caída da isca, então muitas vezes dá um toque muito sutil na isca. Então parece muitas vezes um peixinho pequenininho. Depois da fisgada que você vai sentir, vai parecer um enrosco, ele vai começar a correr. Mas a maioria das vezes, ele vai dar um toquinho muito lento na isca. Vai dar uma encostadinha na isca, aquele toquinho, e inclusive no inverno, às vezes você nem sente ele bater. Ele já está com a isca na boca, você vai trabalhar com a mão, já está na boca dele. Então muda muito o comportamento também, de verão e inverno. Mas o toque dele é muito sutil. O que costuma dar sempre é uma ferrada bem forte na primeira, quando eu sinto que é ele que bateu, e tento segurar o máximo antes dele ir para a pedra. Mas quando chegam em cima das pedras, que eu vejo que não vai ter mais jeito, eu acabo abrindo. Porque eu percebi com o passar dos anos, que eu abrindo ele para. E ele parando, eu tenho tempo de ir para cima e conseguir tirar ele das pedras. E outra coisa que eu costumo fazer, sempre trabalhar com ele a pruma, aqui embaixo do barco. Porque muitas vezes se ele deixa correr muito em diagonal, no caso, correr muito rápido para fora, o líder, não tem líder que aguente, e outra, passa naquela faca lateral que ele tem na boca, e muitas vezes acaba cortando o líder ali. Então eu costumo muito trabalhar com ele embaixo do barco a pruma. O importante freio da carretilha é isso, porque essa primeira tomada de linha dele é fenomenal, né, cara? Então eu acho que tendo um drag bacana, você vai conseguir segurar ao máximo. Muitas vezes não precisa nem abrir a carretilha, porque você consegue já virar a cara dele. Mas quando é peixe muito grande, eu estou falando de peixe de 15 quilos, 17, 18, até 20 quilos. Então, muitas vezes você não consegue. Mesmo tendo um freio maravilhoso, você não consegue segurar e você é obrigado a abrir. Acho que o importante é a soltura do robalo flecha. E tem que tomar certos cuidados com esse peixe, que é um peixe frágil, apesar dele ser grande, é um peixe muito frágil. E muita gente, por pegar o troféu, fica emocionado e quer tirar um milhão de fotos. Eu acho que o importante é você tirar ele da água, sabe, e segurar ele o menor tempo possível fora da água. Tirou uma foto, olha, não ficou legal? Põe de novo na água, deixa o peixe oxigenando. Entendeu? Tira outra foto e tal. É muito importante também na hora da soltura, você tentou soltar, você percebe que ele vira de barriga e boia de novo. Isso aí depende muito também da profundidade que você pega o peixe. Eu percebi que a maioria dos peixes que a gente pega em lugares rasos é mais fácil de você soltar, por ele eu acho que não inflado e chega natatória. E em muitos lugares também que a gente pega em lugares mais fundos ou começou a briga no raso, ele foi brigar para o fundo, esse peixe, ele chega a inflado, chega natatória e tendo uma certa dificuldade para você soltar o peixe. Eu costumo rebocar ele com o barco, com o motor engatado, segurando ele pela boca, oxigenar ele bastante e eu vejo que ele começa a ficar um pouco mais ativo, eu dou um impulso bem grande para baixo, pelo menos atingi uns dois metros de profundidade, um metro e meio, porque eu acredito que pela pressão da água ele já consegue já murchar a bexiga natatória. Então eu acho muito importante a pessoa ter essa paciência para a soltura do peixe. Enfim, eu gostaria de dizer que vale muito a pena investir nessa pescaria. A pescaria é muito bacana, eu acho que é assim, tem muita gente que acha que o robalo é um bicho de sete cabeças, mas não é bem assim. Sabe, eu acho que é importante o pescador ouvir muito o guia da região que ele vai pescar, porque ele vai passar todas as dicas em materiais, tipo de trabalho, é muito importante isso. E também o cota zero, né? Sempre soltar essas grandes matrizes, porque é um peixe que muita região já não tem mais. A gente faz um trabalho aqui de cota zero e eu espero que um dia isso se reflita pelo Brasil inteiro e seja cota zero e até proíbam de matar essa grande espécie, né? E se você quiser conhecer também a nossa pescaria, a nossa operação, vem pescar comigo que você tem uma chance de pegar o seu grande troféu. E aí Legenda Adriana Zanotto